O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui na Estrutural. Nós estamos acompanhando o trabalho dos policiais da 8ª Delegacia de Polícia e também da Criminalística da Polícia Civil do DF. Isso porque eles receberam uma denúncia que um possível corpo estaria no quintal de uma casa. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu DF Alerta. A nossa equipe está juntamente com a Polícia Civil aqui na quadra 1, conjunto 8 da Estrutural. Isso porque eles receberam informações que um corpo estaria dentro desta residência, que antigamente, há 5 anos, funcionava na verdade como um ponto de tráfico de drogas. Um, testemunhas, relataram para a polícia que percebeu que há 5 anos os traficantes teriam cavado um buraco no quintal dessa casa. Eles colocaram um possível corpo, depois conseguiram enterrar com o túmulo improvisado. Foi aí que dias eles começaram a sentir um forte odor. Chamaram a Polícia Militar do DF. Os militares vieram, fizeram todo o levantamento, mas não levaram a ocorrência pra frente. Os anos foram se passando, a comunidade toda tomou conhecimento dessa história e foi exatamente aí que quando a 8ª Delegacia de Polícia, que antes era do CIA, passou para a Estrutural, novamente os moradores acionaram a polícia. Informaram o que tinha enterrado no quintal desta casa. Foi aí que a Polícia Civil do DF montou, de fato, uma força-tarefa. Pediu apoio da administração regional da Estrutural, que mandou homens para fazer essa escavação e procurar esses restos mortais. Inclusive, eles mandaram areias, pedra, cimento e até mesmo cerâmica. Por quê? Antigamente, o local era um quintal, mas hoje, uma nova família mudou para esta casa e funciona a cozinha desta família. E por conta da quebradeira, a Polícia Civil já conseguiu o apoio da comunidade. Agora, eles fazem todo o trabalho dentro da casa e ali, os móveis estão fazendo toda a escavação para tentar localizar esses restos mortais. Segundo a delegada, Johnny Klebia, responsável por esta operação, duas pessoas, um homem e uma mulher, desapareceram na região há pelo menos cinco anos. O que assusta os moradores aqui no local é que, segundo eles, coisas estranhas, bizarras, coisas de fantasmas, sobrenaturais, acontecem diariamente em toda a vizinhança e principalmente dentro da casa, inclusive na cozinha. Os moradores dizem que escutam vozes, armários começam a cair. Fato é que a polícia continua trabalhando, procurando por esse possível cadáver da estrutural. DF Alerta, a Real, sem caô.